Fala galera, tranquilo? Aqui quem fala é nós lá do canal Café com Marta, aqui também da administração do Guerreiros. Dar uma palavrinha aqui sobre o evento do NGB. O NGB está sendo um sucesso como sempre, graças a Deus, mesmo aí na época de pandemia, em quantidade reduzida, a gente conseguiu fazer um evento mais fraterno, mais unido, mais próximo e quero agradecer ao pessoal também restante da administração e todo mundo que esteve presente aqui e mandar um abraço para todo mundo que não puderam vir, mas que mandaram suas mensagens dos votos de que tudo dê certo e que ano que vem estamos todos juntos. E aí Anjo, fala um pouquinho desse NGB. Qual foi a maior dificuldade de organização desse NGB? Olha, a maior dificuldade para organizar esse NGB foi a questão da pandemia que afetou diretamente aí. A gente veio de um ano, ano passado, com uma trajetória super ascendente, um evento de quase 100 pessoas. Esse ano com certeza ia ser um evento de quase 200 pessoas, com certeza absoluta. A galera, assim que já terminou o evento, do ano passado, perguntando quando vai ser, quando vai ser, quando vai ser, aonde vai ser, onde vai ser. E quando chegou ali na época de janeiro, fevereiro, março, que é justamente a época que a gente estava decidindo no local, fazer a campanha de lançamento do local e da data, veio a pandemia. Aí a pandemia abateu todo mundo, não só aqui o pessoal do Conselho do NGB, o Guerreiros, mas a gente com muita luta, muito sorriso, muito sacrifício, se organizou, pensou, sentou e estipulou esse NGB no formato de reconexão mateira de 2020, descentralizado, porém, hoje, estamos todos no mato, celebrando o evento de busquépto nacional no Brasil. E o importante, o legal, é assim, dá aquela sensação de nunca estar sozinho. A gente pensa que hoje, hoje é sábado, temos, acho que cinco grupos sediando, se eu não me engano, o NGB, temos aí um número recorde de participantes, não em um só lugar, mas em vários lugares. O que você tem, assim, nessa sensação? Também sente essa sensação? Sinto, e isso que é o mais engraçado, a gente ia conseguir bater quase 200 pessoas, com certeza, essa era a sensação, em um único mesmo local, e conseguimos adequar a ideia para ser um evento que, da mesma forma, cresceu, e cresceu mesmo com todas essas dificuldades, mesmo pelo acontecimento todo ocorrido, e ainda conseguiu ser um dos maiores eventos do Brasil de busquépto, mesmo sob clima e regime de pandemia. Lembrando, pessoal, que o NGB é o evento que mais reuniu grupos do Brasil, grupos de busquépto do Brasil. E integrante de busquépto também, praticante de busquépto. Hoje, o desse ano, então, temos, basicamente, cinco grupos sediando, ou seja, recepcionando pessoas, outros grupos e pessoas como participantes. Recepcionando grupos, grupos, recepcionando grupos, do jeito que o Guerreiro está fazendo aqui, que também está recepcionando grupos. Em São Paulo, tem um grupo que recepciona outros grupos do NGB. Pessoal do Nordeste, pessoal lá do Maranhão, e cada canto está recepcionando outras pessoas, outros grupos, e pessoas de fora também, que estão conhecendo, talvez, pela primeira vez, o que é o mundo de acampamento selvagem, busquépto, aventura, sobrevivência, e por aí vai. É isso aí. Deixei um recado aí para o pessoal que está participando, que está fazendo o NGB em outros estados, que não está aqui com a gente. Galera, eu queria muito estar com vocês, queria que fosse um super gigante evento, com todo mundo junto, se conhecendo, mas esse ano aí, teve essa dificuldade, mas ainda assim, eu conheci mais grupos que no ano passado, foi incrível. Eu quero mandar muita energia positiva aqui hoje, hoje, nessa gravação aqui, estamos todos acampados, todos unidos, em prol de uma causa só. Conseguimos, e ano que vem, espero estar todo mundo junto, fisicamente, nesse grande evento, nesse grande marco de busquépto no Brasil. Muito obrigado por todos aqueles que puderam dispuser a qualquer tipo de tempo e tudo. Muito obrigado mesmo. Um grande salve para vocês. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto